É muito importante a representação da mulher na política, mas por que que é importante? Para fortalecer a democracia, para a representatividade da mulher, fortalece as lutas nesse contexto atual, onde a mulher continua lutando pelas coisas básicas. Quais seriam essas coisas básicas? Luta contra a repressão no dia a dia, contra os preconceitos, contra a violência doméstica. Gostaria também de fazer a consideração que 51,7% do eleitorado brasileiro é constituído pelas mulheres. Então as mulheres devem representar, vir representar, não apenas para preenchimento de cotas, mas realmente representar a força da mulher na política. Gostaria de deixar o meu abraço especial para as mulheres neste mês de março, que é dedicado a elas, especialmente no dia mundial da mulher, que é o dia 8 de março. Meu abraço, meu beijo especial para todas as mulheres. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto